Tudo bom, pessoal? Aproveitar que eu tô esperando o Rafa sair da escola e vou aproveitar também que a chuva tá vindo e eu vou conversar com vocês sobre um assunto que é um alerta. Eu vou fazer um vídeo super rápido só pra vocês entenderem. Bom, primeiro muita gente tem perguntado pra gente qual é a razão, olha o trovão, das inúmeras negativas de vistos para turismo e para estudantes que estão acontecendo no Brasil. Bom, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, já expliquei essa situação pra vocês, mas eu vou dar algumas dicas aqui. E outra questão que começou a acontecer agora, diversas pessoas estão entrando nos Estados Unidos já com intenção de mudar algum tipo de visto e os consulados estão mandando e-mails pra essas pessoas cancelando os vistos delas. Prestem atenção nisso porque a gente já viu acontecer com diversas pessoas. Elas entram nos Estados Unidos dizendo que vão ficar 15 dias, ficam mais do que o período que elas tiveram, mesmo que tenha sido concedido seis meses pelo agente da fronteira e elas recebem um e-mail dizendo que o visto delas foi cancelado e que eles precisam fazer uma nova entrevista pra retirar um novo visto. Vamos falar sobre isso também. Primeiro, vamos pras questões atreladas a visto de estudante e visto de turismo. Muitas pessoas tendo negativas e, obviamente, eu já falei isso pra vocês, que essa infinidade de pessoas que estão ficando em overstay, que estão entrando nos Estados Unidos ilegalmente pela fronteira, esse número gigantesco de brasileiros sendo deportados dos Estados Unidos todos os dias em voos fretados, tem feito sim os consulados apertarem aí as malhas das peneiras pra fazer a seleção das pessoas que estão qualificadas pra entrar ou não. Então isso tem sim atrapalhado muita gente, isso tem levado muitos processos pra procedimento administrativo. A gente via procedimento administrativo antigamente demorando 30 dias, 20 dias, máximo aí 45 dias. Hoje estão demorando de 90 a 120 dias. Se você tá em processo administrativo, escreve aqui pra as pessoas terem uma noção de quantas pessoas realmente passaram por isso. Diversas pessoas tiveram vários vícios negados uma, duas, três vezes e tentaram, vão tentando outras vezes, porque não existe um limite pra você efetivamente deixar de tentar, mas as pessoas vão tentando e vão tentando levar a documentação pra que eles possam realmente analisar. Muitas pessoas contam também que eles nem sequer fazem perguntas, porque já levantaram várias informações. Engana-se quem acha que eles não têm informações, ok? Outro ponto é a questão do cancelamento de vistos de pessoas que entram nos Estados Unidos. A gente tem visto muitas situações de pessoas que chegam, entram dentro dos Estados Unidos com visto, válido, são admitidas a ficarem dentro dos Estados Unidos e quando chega aqui eles acabam fazendo aí uma uma triagem, uma seleção, uma análise efetiva aí do que essa pessoa tá fazendo dentro do currículo por amostragem, do país, não do currículo, dentro do país por amostragem, descobrem que essas pessoas estão fazendo alguma coisa errada e acabam cancelando os vistos e essa informação da coisa errada que essa pessoa fez acaba ficando registrada ali e acaba dando dor de cabeça pra frente. Outros casos aleatórios, acabaram sendo cancelados os vistos porque elas acabaram ficando mais tempo do que o necessário e enfim, acaba dando aí uma dor de cabeça e uma preocupação às vezes desnecessária, às vezes com razão pra essas pessoas. Então tomem cuidado com o que vocês fazem. Se a sua ideia é entrar nos Estados Unidos para ficar em overstay ou pra ficar nessa história de ah, não vou ficar em overstay, mas eu vou pedir uma mudança de status. Isso funcionava dois, três anos atrás, hoje não funciona mais não, possivelmente esse visto vai ser negado, esse status novo vai ser negado e você vai ter um problema maior ainda do que aquele que você tinha antes de entrar no país. Cuidado com essas orientações furadas, cuidado com esse tipo de informação que você pega, principalmente na internet, porque vai acabar dando dor de cabeça e dor de cabeça que depois fica muito difícil para se consertar, ok? Converse antes de sair do Brasil, converse com um advogado de imigração, converse com alguém que você confie de verdade, alguém que consiga realmente te explicar quais são os passos para você tomar e às vezes os passos são mais difíceis, mas mesmo com os passos difíceis, mesmo que atrasem um pouco mais aí o seu planejamento para você se estruturar, é melhor você estruturar e vir estruturado para os Estados Unidos, porque hoje cada dia mais a gente vê que a corda vem apertando. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo no comentário se isso já comentou, já aconteceu com vocês, com certeza absoluta vai servir aí para abrir a cabeça de muitas pessoas e evitar que muita gente entre em furada, entre em problema que ela depois não vai conseguir consertar. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.